Posso casar sendo de menor? Não. É pecado namorar na adolescência? É. Posso casar só na igreja? Não, você precisa casar no civil também. O civil na verdade é mais importante do que o da igreja, senão você não casou. Se eu ler a bíblia todo dia eu fico louco, meus pais me falaram isso. É uma loucura que vale a pena. Você que tomia é pecado? Não. A posta esportiva é pecado? É burrice. Por que você não concorda com os ensinamentos da igreja Adventista mesmo ela tendo base bíblica? Justamente porque eles leem a bíblia nos olhos de Ellen White e acabam deturpando os ensinos de acordo com suas próprias tradições. Quatro anjos que foram presos no grande rio Eufrates já foi solto? Não. Sinto que estou faltando algo e sinceramente não sinto confiança nos outros nem amigos. Falta Jesus na tua vida. É pecado fazer tatuagem? Não, só é desnecessário. Oi, uma pergunta. O templo que Jesus deveria ver edificar ele não é material, né? Seríamos nós esse? O templo era ele mesmo. Podemos ser condenados por um só pecado? Se não se arrepender, sim. A bíblia inclusive diz que aquele que transgride um mandamento da lei transgride toda a lei. O vinho que Paulo mandou Timóteo tomar tinha fermento? Possivelmente sim, mas isso é uma base péssima para você usar para dizer que você podia beber. Tu tá doente? Então já tá errado aí. O que acha da CCB? É uma igreja muito exclusivista. Eu nunca fui lá, mas já li o regulamento interno deles e tem muitas características de seita. Quero me batizar, mas tô com medo de não resistir às tentações. O que eu faço? O batismo não significa que você nunca mais vai pecar, mas que você decidiu lutar contra o pecado.